Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O método de você estar congelando a sua grana Aqui no Xbox One galera E também RP infinito, tá bom? O método de você fazer o RP infinito Beleza galera? Então vai arrebentando no botão de like aí A galera do Xbox aí Compartilha com força Deixa o like todos aí A galera do PS4 fortalece também no like Independente de não ser a sua plataforma Mas deixa o like aí em consideração ao irmão Fechou? Galera O método continua com duas pessoas No Xbox é difícil demais Né galera? Fazer com uma pessoa O método é diferente E é muito inconsistente Então vamos continuar com duas pessoas, tá bom? Então um amigo vai pra sessão solo E fica lá numa... Vai lá e cria um serviço Criado pela Rockstar Corrida acrobática Vai na primeira e fica no lobby, tá bom? O outro amigo vai pra uma sessão de convite Cria um serviço titânico e fica lá no lobby Tá bom? Então quem vem me ajudar aqui é o Camãozinho Beleza? Valeu Camão O Nesk aí Valeu pela força, tá bom? O Nesk vai ficar no serviço titânico E o Proxy também vai me ajudar aqui com a conta fal Que ele tá... Ele vai ficar lá no lobby da sessão solo Numa corrida acrobática, beleza? Então galera Você precisa ter o dinheiro Pra você fazer o glitch E já ter as propriedades compradas Pra você comprar os veículos, tá bom? E o RP é infinito Beleza? E aí tem muita dica boa Não pule o vídeo Segue o tutorial no passo a passo Beleza? Tô indo lá Pro modo história Pra fazer o método Beleza galera? Então Vai lá Compartilha aí E deixa o like E segue o vídeo sem pular Beleza? Então bora lá Pessoal Então aqui é o seguinte Chegando no modo história A parada é o seguinte Então vamos lá Galera Dicas pra pegar Algumas dicas que Não é uma coisa 100% Mas é algumas dicas, tá bom? Eu conectei o meu modem Com o meu Xbox Pelo Wi-Fi Tirei pelo cabo Tá certo? É... E eu acho que essa é a dica melhor Que tem, tá bom galera? Não tem Porque esse personagem do modo história Essa conta aqui é novinha Só tem um Franklin Então pega o alerta também Tá bom? Então é a melhor dica Que eu falo pra vocês Né? Que... né? Então enfim Aqui galera Eu fiz o código Faz o código aí O RB, RB, B, RT Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Aí vem o nível de polícia Você pega um nível de polícia só Só pra polícia chegar aqui E enquadrar O personagem levantou a mão Aperte Start Vai vir em GTA Online Vai vir em Escolher Personagem Vai agora em Configurações Aperta o menu do Xbox Configurações de Rede Tá bom? Vai vir aqui mudar para Offline Clicou Desligou a internet Tá bom? Volta Tá bom galera? Aí vai ficar O cursor vai ficar Vai ficar apagado ali A gente dá uma girada no cursor ali Só pra ver onde ele vai estar E deixa em cima de Escolher Personagem Tá bom? Olha lá Girei ali Deixei em cima de Escolher Personagem Beleza Vou na internet de novo Configurações de Rede E agora vou mudar para Online Vou ligar a internet Liguei a internet Volto BBB E já fico clicando com o X Vai dar duas clicadas ali Uma, duas Olha lá Peguei o erro Tá bom? Beleza Agora galera Eu vou seguir o meu amigo Que tá lá na seção Solo Tá bom? Que no caso aqui é o Fall Beleza? Então galera Eu vou clicar aqui Pra entrar no jogo dele Tá bom? Clico várias vezes aqui Cuidado pra não confirmar Essa tela de erro aqui Dos servidores da Rockstar Não confirma Espera de 15 A 12 segundos Tá bom? Às vezes depende do Joy Do seu amigo Tá certo? E se tudo correr bem Você vai ter que clicar rapidão Confirma essa E confirma outra Rapidão Tem que confirmar De entrar na seção do amigo Tem essa daqui E vai vir uma segunda Então bem rápido Ah Bem bem rápido Rapidão Tá bom? Se carregou o Joy Vai do amigo atrás Confirmei aqui Galera Não carregou Tá vendo? Mas não tem problema Vamos ver se vai aparecer Ali Apareceu a seleção de informação Então é o seguinte Vai vir a tela do amigo Então continua aí Não desiste não Não é porque não veio na sequência Que vai dar errado Não Vamos lá Espera ali Xbox é bugado Vocês sabem que Xbox É só por Deus Então vamos esperar aparecer A mensagem ali Apareceu A gente confirma Aí vai dar a sessão cheia Tá bom? Aí a gente já Confirma também Apareceu entrando Gente online Apareceu entrando Gente online A gente vai e segue O amigo Que tá lá No serviço titânico Na sessão de convite Que no caso aqui é o Nesk Beleza? Vou clicar aqui Pra entrar no jogo dele Tá bom? Vai vir essa tela de alerta Eu não faço nada Eu espero ela sumir Assim que ela sumir Eu vou fazer um teste de Nath De 5 a 6 segundos Tá bom? Olha lá Sumiu A tela de alerta Sumiu sozinha Agora Menu do Xbox Configuração Configuração de rede E o último Última opção lá embaixo Teste de tipo de Nath E conta 1 2 3 4 5 6 E aí sai Aperta o menu do Xbox De novo Tá bom? Aperta o menu do Xbox Pra sair E aí galera Vai esperar Se der certo De primeira Você caiu na sessão Já fica confirmando com A Pra pegar a mensagem de alerta Se der a zica Que normalmente dá Vai aparecer uma mensagem De compatível Não achou uma sessão compatível Porque a porra do Xbox Quando desliga a internet Dá essa aqui Então beleza Deu a mensagem de alerta Vou seguir o amigo da sessão solo Tá bom? Aí ó Vamos esperar vir a mensagem de alerta Não confirmamos de incompatível Agora sim eu cancelo Vem a mensagem de alerta Que eu segui o amigo da sessão solo Cancelei Voltou de compatível Deixa ela Não confirma Agora eu vou seguir Tá bom galera? Agora ele de novo E agora sim eu confirmo Essa mensagem de incompatível Confirmei Rapidinho Tá bom galera? E vai dar uma travada Deu uma travada na nova Tá vendo que deu uma borrada? Aí vai vir a mensagem De alerta Que eu segui o amigo Tá bom? Isso pela segunda vez Tá bom? Então É o Nesk aqui Que tá lá na sessão de convite No lobby do serviço titânico Clico pra entrar no jogo dele Vai vir a mensagem de alerta Eu espero Ela sumir automaticamente Assim que ela sumir Eu vou e faço um teste de NAT De 5 a 6 segundos de novo Tá bom galera? Ela sumiu E aí eu aperto aqui Configurações Vou em configuração de rede Tipo de teste de NAT Lá embaixo Testar NAT Conto 1 2 3 4 5 6 5 a 6 segundos Volto Aperto o menu do Xbox E aí galera Se por acaso De compatível de novo E pode ser que aconteça Sim Você vai fazer de novo Do mesmo jeito Que eu ensinei ali Do mesmo jeito Assim que a mensagem de alerta A gente vai fazer do mesmo jeito No meu caso não Então eu já tô clicando com A aqui Tá descendo da nova E tô clicando com A E confirma a primeira mensagem de alerta Que vai vir Confirma rápido Tá bom? Se demorar Vem uma mensagem De ocorrer um erro Tá bom? E aí eu vou pra onde? Vou lá Pro serviço titânico Do meu amigo Tá bom? Foi o último que eu segui Foi a última mensagem de alerta Que eu deixei esperando sumir Tá certo? Então pessoal Aqui é o seguinte Assim que aparecer pra ele verde Que eu entrei Vai aparecer Entrou De verde Ele sai do serviço Meu amigo Nesk Vai sair do serviço Olha lá Já apareceu Tá bom? E ele sai do serviço Ele sai do serviço Chegou na sessão Ele cria de novo Um serviço titânico Vai pro lobby E me avisa Tá bom? Enquanto isso Eu vou comprar essas muniçãozinhas aqui Confirmo definições Ficam em cima de jogar Ele já criou um serviço titânico Tá bom? Assim que ele criar Ele me avisa Eu vou e clico pra jogar Aqui ó Tem certeza sim E agora eu vou e sigo Meu amigo Que tá lá no serviço titânico De novo Ele criou um outro serviço Tá bom? Então eu clico aqui Pra entrar no jogo Tá bom? Na tela de ter certeza Eu peço pra ele sair Já pode sair Já tô na tela Aí meu amigo Sai do serviço titânico Assim que ele avisar Tô na sessão Tô com o pé no chão Eu vou e confirmo Essa mensagem de alerta Vai aparecer o personagem Do modo história Vai vir capaz Tá bom? A gente confirma E agora a gente faz O teste de novo Rapidamente Teste de NAT De 5 a 6 segundos Tá bom galera? De 5 a 6 segundos De novo Pessoal Essa aqui é a parte crucial Tá bom? Se a gente não conseguir Chegar na sessão aqui Não tem como Fazer o método De salvar o RP Somente dessa forma aqui Então eu fiz um teste de NAT De 5 a 6 segundos Se por acaso Pra vocês aparecer Compatível de novo O que você vai fazer? Pede pro seu amigo Criar um serviço titânico Tá bom? Você deixa na tela De incompatível Não confirma Pede pra ele criar Um serviço titânico O amigo que tá na sessão De convite Você segue ele Aí quando aparecer A mensagem de alerta Você fica Pede pro amigo sair Depois que ele sair Você confirma Aí vai dar Que não foi possível achar E vai te jogar Numa nova sessão de novo Assim que aparecer ali Que vai te jogar Numa nova sessão de novo Entrando numa sessão Você vai e faz o teste de novo Até aí você vai fazer isso E se você conseguir Chegar na sessão Beleza Se der compatível de novo Você vai repetir esse processo Tá bom galera? Aqui no meu caso Pessoal Um teste de NAT No primeiro aqui Já de cara Vai dar certo Beleza? Deu certo Então eu vou aparecer Na sessão Tá bom? Então aqui Por acaso Não deu compatível Mas normalmente acontece Então é muito importante Que você faça esse processo Que eu falei pra vocês Beleza? É muito importante Galera Outro detalhe Mesmo que você chegue na sessão Se a sessão estiver lotada Pra mim E deve ser pra muitos de vocês Dá um erro de conexão E você cai da sessão E cagou Tá bom? Olha lá Pra congelar grana E aumentar o meu RP Ali infinitamente Até quando eu quiser Minha sessão Só tem dois jogadores Galera Se começar Chegar a gente Na sessão Eu vou fazer o teste de NAT Mas também É de cinco a seis segundos Se você finalizar o teste de NAT Você que vai cair da sessão Então come cuidado Tá bom? Eu não vou fazer o teste Porque só tô com dois jogadores Na sessão Se começar a encher Eu vou fazer o teste de NAT De cinco a seis segundos Tá bom? Então pessoal É porque o teste de NAT Faz os jogadores caírem da sessão Tá bom galera? A gente vai até um peiote Vou ter um peiote Né? Tem um link Vai tá no primeiro comentário aí Eu vou grudar nele Clico aqui pra entrar Numa sessão do meu amigo Que tá lá no serviço titânico De novo Tá bom? Grudo num peiote Tá bom? Agora Tô na tela de alerta Eu peço pra ele sair Tá bom? Eu peço pro meu amigo Sair do lobby do serviço titânico E eu tô com o pé no peiote ali Tô grudado no peiote Assim que ele sair Eu vou ficar dando seta pra direita Seta pra direita Seta pra direita E vou escutar a alucinação do peiote De ele se transformando Assim que eu começar a escutar Eu vou e confirmo essa mensagem de alerta Aí vai vir incapaz Que não existe mais Porque ele saiu E eu vou voltar bugado Tá bom? Vou voltar aqui nessa imagem Bugado Assim ó Bugadão Tá bom? E aí o que eu vou fazer? Vou no mapa Aperto start Vou no mapa E entro em qualquer corrida aqui Essa aqui ó Bandeirinha corrida Clico aqui pra entrar com X Confirmo com A Tá bom? Vai aparecer a opção ali do lobby De hospedar Eu aperto B Tá bom? Vou hospedar o serviço Agora vai vir o lobby Tá bom? E eu vou e saio do lobby Aperto B e A E saio do lobby Tá bom galera? E aí já vou tá Com o dinheiro congelado Já vou tá com a grana Congelada Beleza pessoal? Pode ver aqui ó Voltei Beleza Aparentemente o normal Né? Mas então vamos fazer um teste aqui Vamos comprar munição Inventário Vai vir aqui munição Vou comprar uma munição aqui ó Comprei Não afeta o dinheiro Não sai o dinheiro Dinheiro congelado Tá bom galera? Então só que Antes de eu comprar tudo O que eu vou fazer? Eu vou ganhar um RPzinho né? Ó meu level ali ó 186 Não Vou pra 200 aqui Pra dar o exemplo pra vocês Tá bom? Então galera Link dos payotes Tá no primeiro comentário fixado E link das figuras E das cartas No primeiro comentário fixado Você consegue fazer Esse esquema aqui ó Achou uma figura? Olha lá galera É 100 mil de RP Em 30 segundos Tá bom? Tava no level 186 Olha lá Já foi pra 187 188 189 Tá bom galera? E aí acabou ali ó Eu vou Aperto start Acabou de né? Pegou as figuras ali Parou de fazer o barulho pra vocês Aperto start Vou em serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Tá bom? É Depois aí ó De novo aqui Que deu uma bugadinha aqui Criado pela Rockstar Vou vir aqui em Missões no serviço titânico Não aconselho vocês a fazerem isso Eu vou fazer pra vocês verem Que o serviço titânico Ele tá congestionado Tem muita gente no lobby O perigoso Alguém Quando você chegar no lobby Eles iniciar o serviço Aí Vocês vai ter que dar uma Se virada aí Tá certo? Então o serviço titânico Não é aconselhável mais Muita gente usando o mesmo serviço Quando vocês verem aqui Vou aparecer no serviço Galera Já tem um cara Ele já vai quase iniciou Eu vou e aperto B E confirmo com A Rapidamente pra sair Então não vou entrar mais nesse serviço Beleza? Só que a gente tem que fazer isso Porque a figurinha Ela restaura de novo Olha ali ó Ela restaurou E aí mais 100 mil de RP Agora level 190 Tá bom? Vai pro 191 Olha lá ó Vamos ver se vai pro 192 E 192 Tá bom? Então beleza Acabou a figurinha ali ó Agora Aonde eu vou? Vou na corrida aqui ó Mapa Vou nas corridas do mapa Aqui ó Né? Essas corridinhas azuis aqui ó Ali tava o peiote E eu tô com a figurinha Bem aqui do lado Beleza? Então vou nessas corridinhas azuis Aqui do mapa Beleza? Se vocês quiserem entrar no serviço titânico É com vocês Tá bom? Entro aqui Vou apertar B Pra hospedar Também novamente Beleza? E galera É o seguinte E a gente vai fazer isso infinitamente Infinitamente Até aumentar o nosso RP Num level Aumentar o nosso nível ali Né? Ganhando um RP infinito Até chegar no level desejado Beleza? Aí é com vocês Tomem cuidado Comigo A sessão começa a ficar cheia Da erro de conexão Eu caio Então se você tá vendo que a sessão vai encher Um teste de NAT De 5 a 6 segundos Não finaliza a NAT Senão você que vai cair Tá bom? Da sessão Porque faz um teste de NAT 5 a 6 segundos O pessoal cai da sessão Vim aqui pro lobby Saio Tá bom? Restaurou a figurinha de novo Então galera Vou dar um corte no vídeo Vou aumentar pelo menos Até o level 200 Aqui pouquinho E já volto com vocês Beleza pessoal? Senão o vídeo vai ficar muito grande Olha lá 194 Tá bom? Então vamos dar um corte aqui Vamos lá Beleza pessoal? Já ó Tô no level 201 Tá bom? Só pra vocês verem aí Beleza Então galera Vou ativar o passivo Que já era pra mim ter feito isso Há muito tempo Pra mim não morrer Mesmo que tenha um jogador Na minha sessão pública Beleza? Tá perfeito aqui pra mim Tá bom? Se tiver só eu e ele Eu não vou cair da sessão De jeito nenhum Tá bom? Então agora é a hora do que? A hora de comprar tudo de graça Relaxa que nós vamos salvar esse RP ainda Calma aí Beleza? Então é a hora da gente comprar tudo de graça E a gente não vai fazer um glitch Só pra fazer uma coisa só A gente vai fazer duas em um Tá bom? Então aperte start Vai vir aqui em Kit inicial de esquema criminal Tá bom? Vai vir aqui em propriedades Vai vir aqui nessa primeira opção Dinaste Tá bom? E aí a gente vai Opa Cliquei errado Não A gente vai ali naquela casinha ali em cima Tá certo? Aqui ó Clicou aqui Vai lá na Warstock Que a gente vai comprar de luxo Opressora na sede Bombusca no hangar A gente vai rechear a nossa conta agora Tá bom galera? Pode ver que a grana não mexe Olha lá Eu comprei um de luxo Olha lá a grana lá em cima Ela não mexe É infinita Tá bom galera? É frozen money Tá bom? A gente vai comprar infinitamente Até em ter todas as garagens Sem um dinheiro sequer Sai um centavo Um dólar Um cruzeiro Uma prata Não sai nada Tá bom? Frozen money Método do Xbox aí Galera Tietchan Rockstar Pode arrancar esse glitch amanhã Amanhã tem atualização Pode ser que ele saia Tá bom? Então aproveita aí Beleza? Consegui gravar hoje pra vocês Muita loucura Muito vídeo pra gava Muita coisa Tá bom? Mas funcionando pra Xbox PS4 Frozen money Pessoal Comprou tudo Comprou tudo Beleza? Tá certo? E o que vocês vão fazer? Após vocês compram tudo Espera a notificação chegar Tá bom? Das suas compras Espera tudo chegar Espera o barulhinho todo chegar Chegou Fez o barulhinho das notificações Beleza Irmão Já fiz tudo Esperei aqui uns dois minutinhos Beleza Chegou o barulhinho das notificações Agora você vai cometer suicídio Tá bom galera? Primeiro faz um save aqui Altera alguma coisa no seu traje Vai em estilo Acessório Ou muda o traje Ou você vai em acessório Coloca um óculos Uma escuta LCD Um respirador Alguma coisa Tá certo? Apareceu o círculo ali A laranja lá Lá embaixo Inferior direito Circulou ali Agora você comete suicídio A partir daqui Você desbugou geral Cometeu suicídio Desbugou Então Depois que aumentar o seu level Comprar suas coisas Você comete suicídio Tá certo? Pode ver que fica até em câmera lenta Igual no modo história Né galera? É o personagem do história Mas na verdade é o do online Tá certo? Então agora a gente vai fazer O primeiro método aqui É pra salvar o RP Como que é? Vamos pegar um nível de procura De mais duas a três estrelas Pra gente ganhar um RP honesto A gente precisa ganhar um RP honesto Pra cobrir aquele RP do glitch Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou É... É... Chamar um nível de polícia aqui Tá bom? Vou explodir Eu vou destruir alguns carros A gente pode pegar o pressora Destruir aí Tá bom? Já ganhei um nível Dois Tá? Vou chamar meu pressor aqui Pra me dar a fuga Beleza? E vou sair a milhão Peguei três níveis ali Então galera Aqui é o seguinte Presta atenção ali ó Assim que sumir o nível Olha lá Eu ganho um RPzinho Tá vendo? Porque sumiu o nível Depois que eu dar perdido Então esse RPzinho que a gente ganhou É o suficiente pra salvar o RP Que a gente ganhou ali Pelo glitch Beleza? Agora vamos pra... Salvamos o RP? Vamos pro processo De salvar os carros Que a gente comprou gratuitamente Como que é? A gente tem que mudar eles de lugar Mudar eles de lugar Só que quando você chega na sua garagem E a bolinha da... Do gerenciamento de vaga Não aparece galera E aí? Ferrou né? Porque no PS4 a gente encontra uma nova sessão E aí normalmente lá Vai nascer uma outra sessão Se a gente fazer isso aqui no Xbox Já era Tá bom? Então o que que a gente faz? Pede pro nosso amigo Criar um serviço titânico de novo Pela última vez Tá bom? Então vou pedir pro meu amigo Nesca Criar um serviço titânico Ele tá lá no lobby Tá bom? Eu vou clicar aqui pra entrar no jogo dele Beleza? E ele não sai Ele fica lá no serviço titânico Eu vou entrar no serviço dele Eu vou entrar lá no lobby Tá bom? Então a gente clica Pra entrar no lobby Tá bom galera? É a melhor solução de todos os tempos Foi essa daqui Tá certo? Que a gente encontrou aqui Tá bom? Então Pra quem for do PS4 Encontra uma nova sessão E pronto Não pode ir pro modo história Nem pro criador Chegou aqui Eu mesmo do lobby Eu mesmo saio Entrei aqui no lobby do meu amigo Eu mesmo vou sair B e confirmo com A Tá certo? Tá bom galera? Vamos aparecer no lugar aleatório Aí do mapa Independente Aí a gente vai pra garagem E aí todas as garagens Voltam ao normal Com a bolinha azul Do gerenciamento De vagas Tá bom galera? Então ó Vou chegar aqui Beleza? A bolinha Obviamente Com certeza 100% Que ela vai aparecer E aí você altera Um carro pelo outro Um carro pelo outro Após você fazer isso Em cada garagem Você muda o seu traje Ou põe um óculos Pra aparecer o círculo laranja Só assim Vai salvar os seus carros Tá certo? Então ó Vim aqui Alterei uma garagem Vou na outra Vou modificando Um de cada lugar Um de cada lugar Tá bom? A gente precisa fazer O save Tá bom galera? Do traje Beleza? Tem que fazer um save Do traje aqui Tá bom? Pra aparecer aquela bolinha laranja Cada garagem a gente faz isso Tá bom? Eu fiz aqui duas em um Eu alterei em uma Aí na outra Eu já fiz Alterei de novo Aí depois eu mudo o traje Tá bom? Mas o ideal é você Cada garagem Você altera lá Salvou a bolinha laranja ali Salvei Tá bom galera? Então a gente fez isso Em todas as garagens Todas as garagens Beleza Agora a gente vai desbugar Como que a gente desbuga? A gente clica no criador Tá bom galera? Como essa minha conta é nova Não tem nem social club Eu vou direto pro modo história Mas vocês não vai Tá certo? Vocês vai pro criador Eu vou pro modo história Tá bom galera? Então chegando no modo história Eu vou criar uma nova sessão de convite Tá bom pessoal? E se tiver que dar ruim Vai mostrar agora Não vai ter level Não vai ter carro nas garagens Não vai ter nada Tá bom? Então agora eu crio uma Uma sessão de convite Beleza pessoal? Pra gente poder aí Iniciar E mostrar pra vocês ali Numa sessão de convite Se deu certo Ou não Tá bom galera? Então vamos aqui GTA Online Jogar GTA Online Sessão apenas de convite Beleza? Vamos lá Galera Quando a gente chegar na sessão Se o level não tiver lá Deu ruim Tá certo? Se os carros não tiver lá Deu ruim Mas obviamente Se você seguir o vídeo do Hermano aqui Vai dar certo Beleza? Então Tô nascendo aqui novamente Numa sessão de convite Lá que eu criei do modo história Beleza? E olha aí Tá aqui os carros Setinha pra baixo Vamos ver o level 201 Pronto Level Carro Tudo salvo Frozen Money Funcionando Até hoje Tá bom galera? Então vamos lá Se amanhã de manhã Tiver funcionando Eu aviso vocês Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto